Olha só o que eu estou trazendo aqui pra vocês, pessoal, o Amazing Fit Bip Lite Uma versão mais econômica, mais barata da Amazing Fit Bip normal que vocês provavelmente já conhecem Vamos saber o diferencial de uma pra outra aqui nesse vídeo? Ok, vamos lá E aí galera, tudo beleza? Uma dessa é a Conceição aqui do canal Meu Smartphone Tô trazendo esse novo acessório aqui pra vocês conhecerem Tem pouquíssimos vídeos sobre esse acessório, eu tô falando sobre a Amazing Fit Bip Lite A normal tem vários vídeos, realmente Então, essa nova versão, inclusive, ele tem uma caixa diferenciada Ela vem nesta caixa aqui que vocês estão vendo Eu já mudei a pulseira dela, porque a original é a preta mesmo comum, como vocês conhecem Eu já mudei, né? O legal desses acessórios é que você pode mudar as pulseiras O Paycon fica elegante, muito parecido com o Apple Watch Inclusive tem outro aqui também, né? Na cor laranja E também tem essa proteçãozinha que você pode tirar Eu tenho aqui também na cor laranja Tudo isso aí eu trouxe da loja que nos forneceu É o que é a Dream Store Uma loja aqui do interior da Bahia, da cidade-feira de Santana Que também tem loja online, atende pelo WhatsApp, atende pelo Instagram Todos os contatos da loja estão aqui na descrição do vídeo Siga a loja aí, porque é a loja mais organizada que você vai ver hoje Siga lá no Instagram e confirma o que eu estou falando, beleza? Então vamos conhecer esse novo acessório O que é que ela tem de diferente da outra pulseira tradicional Primeiro é o preço, obviamente, né? É um pouco mais barata E outro detalhe é que ela não tem GPS integrado também O que significa que para fazer suas atividades e ter informações mais precisas Você vai ter que levar seu smartphone junto O que é uma crítica da maioria das pessoas Mas levando em consideração o preço dela, que é bem mais em conta Até que vale a pena O legal dessa aqui para a Mi Band 4, por exemplo É a questão da tela, né? A durabilidade da bateria A tela eu estou falando por causa do tamanho e não por causa da qualidade Porque a Mi Band 4, ela tem uma tela OLED até melhor na resolução Se comparada a essa aqui Porém, é uma tela maior, né? O que dá mais informações ali na mesma tela O que é muito interessante E outros detalhes também Inclusive, muitas pessoas criticam os tons de cores aqui neste acessório Porém, eu fiz um teste, né? Porque minha principal crítica com relação a esse acessório É se eu iria conseguir ver o conteúdo da tela debaixo da luz do sol Então eu omentei o brilho e não tive nenhum problema Até se eu não colocar o nível máximo do brilho Eu consigo ver tranquilamente E lembrando que esse acessório, inclusive, ele deixa a tela sempre ligada Quando você pressiona o botãozinho que tem aqui do lado Aí ela liga, acende a luz Mas a tela fica apagada, mas você consegue ver o conteúdo ali do relógio, né? Do acessório O que eu gostei dela realmente foi essa questão de poder trocar as pulseiras E essas pulseiras são muito interessantes Pulseiras baratas E olha só como esse relógio fica bonito, pessoal Lembra muito o Apple Watch Essa proteçãozinha aqui da tela Você pode remover, colocar quando quiser, né? Tem várias Ela fica sem o acessório, né? Vocês estão vendo aí Focalizado Mas com o acessório fica bem elegante também, né? Tem um lado certo de colocar O que eu gostei bastante também Foi disso aqui Neste acessório O diferencial dela com relação a Mi Band 4 Porque eu vinha utilizando a Mi Band 4 por muito tempo E ela vem com esse carregadorzinho, né? Você não precisa tirar a pulseira Não é como a Mi Band Que você tem que tirar aquela paradinha Para poder plugar no carregador É só encostar aqui Mas você vai ter que tirar esse acessório aqui de cima Para poder encostar aqui no carregador E você pode plugar no seu computador, notebook Para recarregar Não coloque nessas fontes normais de smartphones Porque esses adaptadores não tem uma potência maior E pode até danificar o seu acessório Eu não recomendo Eu sempre recarrego os meus acessórios Relógios inteligentes Através do computador Na porta USB Então é um acessório muito interessante, pessoal Eu estou dando aqui as minhas primeiras impressões Com relação a ele para vocês O principal ponto dele É realmente a questão da durabilidade da bateria Claro que ela tem praticamente a mesma durabilidade Da Bip normal Agora em comparação a Mi Band 4 A duração é bem maior Bem superior Mesmo deixando a tela sempre ligada Isso eu gostei bastante Outros detalhes interessantes É que você pode submergir a pulseira tranquilamente Porque ela também tem a proteção contra submersão Ela tem a certificação IP68 Então você pode mergulhar tranquilamente Eu só não recomendo mergulhar na água do mar Porque o saletre corrói e pode danificar Não imediatamente Mas posteriormente, depois de algum tempo Mas fica a seu critério, né? Mergulhar ou não Eu inclusive já mergulhei várias vezes com a Mi Band 3 E não tive nenhum problema O único problema foi o que? Eu brincando ali com as pessoas E de repente a paradinha da Mi Band soltou Caiu lá no mar e eu não encontrei mais Só fiquei com a pulseira no bolso E aqui, vamos conhecer rapidamente os menus desse acessório Bom, tá aqui sempre para ativar a tela Você vai precisar pressionar o botãozinho que está aqui do lado Aí, a partir aqui, puxando de um lado para o outro Você consegue acessar os menus, né? Status O que é status? O histórico de coisas que você fez durante o dia, né? As atividades Aqui, exercitar-se, né? Que você pode ativar uma funcionalidade, inclusive Que quando você estiver muito parado Seus músculos estiverem enferrujando Ela vai te avisar Mora, meu irmão Levanta que está na hora de fazer alguma atividade Para suar um pouquinho Inclusive, essa coisa eu gosto de deixar desativado Porque eu exercito quando eu quiser E não quando o acessório está falando que eu devo Enfim Tempo, né? A temperatura da minha região Inclusive, vocês podem notar que o idioma está em português já, né? Assim que eu fiz a sincronia com o aplicativo Mi Fit No meu smartphone já ficou em português Não tive nenhum problema para configurar Alarme, né? Você pode também definir os alarmes Cronômetros, que vocês... Cronômetros, na verdade, né? Eu estou bugando aqui Então, são esses os menus, né? Ainda tem um menu de configuração aqui Deixa eu voltar Menu de configuração O que é que a gente tem aqui? Fundo do relógio Que aí você pode alterar o fundo, né? Pressionar e segurar Não sei exatamente o que é Com relação às atividades que você pode fazer Ajustar o brilho, né? Está sempre no alto E mesmo diminuindo aqui Ainda você consegue visualizar o conteúdo Mas para visualizar debaixo da luz do sol Eu sempre recomendo deixar no máximo Porque a visualização fica bem melhor E tem outras funcionalidades aqui Mas esse acessório aqui Em comparação a Bip normal É bem limitado, pessoal Mas ainda assim Eu particularmente achei o máximo Esse acessório Outro grande diferencial desses acessórios É que você consegue visualizar As mensagens dos aplicativos Que você pode pré-determinar Num aplicativo Mi Fit Ou seja, né? Mensagem do Facebook Message WhatsApp É legal porque Quando você está com um smartphone Nem sempre você quer ficar tirando Um smartphone do seu bolso Simplesmente olha para o relógio Vem a mensagem e apaga Ou ignora E deixa para responder depois O que é muito interessante Então essa é uma das principais funcionalidades Desses acessórios, né? Smart Band Ou Smart Watch Enfim Claro, como as funcionalidades São bem limitadas Inclusive nesses acessórios Mais econômicos Mais baratos Você consegue visualizar as mensagens Mas você não consegue responder Você consegue receber as chamadas telefônicas Mas você não consegue atender Consegue apenas desligar Ou ignorar a chamada Mas atender Porque ele não tem microfone Então não tem como você atender E você vai falar por onde Faz sentido E para finalizar Claro, né pessoal Além das watch faces Que não sei nem se a gente pode chamar de watch faces Porque não é um smartwatch tradicional Você tem as opções já nativa No relógio mesmo E também tem através do aplicativo Essas opções aí Que você pode mudar Quando quiser E ainda pode baixar outras Através de aplicativos de terceiros Inclusive Não sei, né? São tantas opções Mas enfim Fica a seu critério Está aí as opções Está aí o relógio Inclusive estou deixando os links aí Que eu falei, né? Da loja Os links de compra Na descrição do vídeo Caso vocês estejam interessados Vocês podem também me seguir no Instagram Para tirar algumas dúvidas Através do direct Porque lá Eu consigo responder a galera Então antes de comprar um smartphone Ou um acessório desses Pode tirar dúvida lá comigo E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima